Bom dia, boa tarde, boa noite, ou mesmo uma ótima madrugada amigos e amigas do canal Sertão Gerais, tudo bem com vocês? Com certeza que sim, pessoal, hoje nós vamos dar sequência a nossa série de bairros, localidades aqui da cidade de Januária Norte das Minas Gerais, Brasil E hoje, atendendo inclusive a vários pedidos de vocês aqui do canal Vamos estar mostrando a vila, o bairro Levianópolis Lá na parte alta aqui da cidade, para quem conhece a Januária Tá bom? E espero que vocês aí que estavam pedindo e esperando ansiosamente A mostra aqui pelo canal dessa região da cidade Espero que vocês fiquem satisfeitos, tá bom? E aqui, já que a gente estava saindo da região central, antes de chegar ao bairro Vou colocar aqui um pouco mais de imagens bônus aqui para vocês, imagens extras Da região mais comercial central aqui da cidade Enquanto nos dirigimos lá para a parte alta da mesma, ok? Vamos adiantar aí, moçada Ah, e se você gostar do vídeo, não saia daqui sem deixar o seu joinha, tá bom? Eu acho que vale o like aí, moçada Afinal de contas, estava um calor de rachar o cano da espingarda nesse dia que nós gravamos aí, ok? Por volta das 16 horas, 16 horas e 30 minutos Um solão de lascar o cano, tá bom? E se você gostar do nosso trabalho e ainda não for inscrito aqui Se inscreva aí no canal, tá bom? Não paga nada e vocês quebram um galhão aqui do canal E se quiser nos ajudar a manter o canal no ar, com qualquer quantia Faça uso aí do Pix que está na tela, tá bom? E desde já nós agradecemos de coração E registramos ali na frente, na sua inseparável bike Ali o nosso amigo João Papagaio Um abração, sou João Vamos adiante, moçada Um abraço, um abraço, um abraço Nesse horário, a cidade costuma estar com o trânsito bem movimentado, né? Para o seu nível, obviamente Nós não podemos comparar com as cidades grandes Mas para Januário, esse é um horário aqui Em que as pessoas estão voltando do trabalho para casa Pegando as crianças nas diversas escolas Em alguns locais a coisa fica meio que complicada Mas fazer o que, né? O ritmo da sociedade atual E vamos aqui no caminho do brejo Em direção à parte alta Lá à Vila Levianópolis Lá à Vila Levianópolis Lá à Vila Levianópolis Lá à Vila Levianópolis Conforme vocês podem perceber por estas imagens, Januário é uma cidade onde o pessoal faz muito uso da bicicleta. Já foi bem mais intenso esse mesmo uso, substituído as bicicletas pelas motocicletas. Mas ainda é uma coisa muito usada aqui o uso das magrelas, das bicicletas. E aqui nós estamos nos aproximando lá da rodoviária do Serraza, da feira, etc. Um abraço aqui para o meu amigo Matheus, lá do Box da Carne, uma empresa apoiadora do canal Sertão Gerais. E vamos aqui, moçada! Para quem não conhece a cidade, aqui à direita rodoviária, ao fundo da mesma, nós temos ali a Serraza, onde é a feira livre semanal, sempre aos sábados, pelas madrugadas e toda manhã. Nós estamos aqui subindo em direção à parte alta da cidade, onde fica a vila ou bairro Levianópolis, que é o nosso interesse maior no programa de hoje. Vamos adiante! Tchau, tchau! Nós vamos adentrar aqui o bairro Levianópolis, entrando aqui à direita, né? Aqui existe ainda, apesar de ser uma parte mais nova da cidade, algumas ruas um tanto quanto estreitas, como essa que vocês estão vendo aqui. Uma coisa que me chamou a atenção nesse dia dessas gravações, e vocês vão poder estar verificando aí nas imagens próximas, é que um asfalto que foi feito aqui há décadas e, obviamente, em outras administrações municipais, Um asfalto de péssima qualidade está desmanchando e há cada cratera em algumas das ruas aqui, embora algumas já tenham sido asfaltadas de novo, ou então o calçamento de Paralelepipto já tenha sido substituído. Mas ainda dá, pelo menos na parte em que passamos, vocês vão perceber uma meia dúzia de ruas aqui, que o negócio está brabo, tá bom? Essa daqui está legal ainda, é uma rua de muito trânsito. Um abração aí para o meu amigo Wilson Itabaiana, estou vendo o carro dele na porta da casa dele ali. Um abração, seu Wilson, está sumido, rapaz! E aqui, moçada, nós vamos aprofundando aqui ao bairro Levianópolis. Se eu estiver enganado quanto às denominações, realmente não há, assim, nenhum marco bem distinto de onde começa, onde termina os bairros, as regiões aqui da nossa cidade. Eu não sei na cidade de vocês que estão assistindo aí se é diferente, mas aqui é meio complicado, tá bom? Então, aqui nós temos aqui, logo adiante, estaremos mostrando mais detalhadamente num outro programa, nós temos o Jardim Estela e outros mais aqui nessa mesma direção, ok? Mas por enquanto vamos ficar aqui onde costumeiramente é designado como sendo o bairro ou vila Levianópolis. Vamos adiante! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá! Desse ponto aqui dessa rua, olhando lá na linha do horizonte, vocês vão perceber que realmente estamos na parte alta da cidade. E lá embaixo está, né, o Rio São Francisco com todas as suas estruturas, tá bom? Essa região aqui em cima, ela teve, assim, um aumento da sua população, lá pelos idos de 1970, 80, depois da grande cheia do Rio São Francisco, uma enchente violenta que aconteceu em 1979, quando a parte baixa da cidade foi, assim, uns 90% inundada. A minha casa mesmo teve 80 centímetros de água dentro da casa, na rua estava cobrindo, só andava na rua lá de barco. E vamos adianta aqui, moçada! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vocês bem que poderiam, né, meus amigos e amigas do canal Sertão Gerais, me ajudar a fazer esse programa aí, dizendo, né, quem conhecer aí, há tantos minutos, é a rua tal, né? Vocês poderiam nos ajudar aí a fazer esse programa e os demais aí do canal Sertão Gerais, ok? Nós estamos, por exemplo, chegando aqui nessa praça, eu não sei o nome, eu só sei que ali tem um posto de saúde, aqui à nossa esquerda, em frente à esquerda, mas eu não sei o nome dessa praça, procurei e não consegui ver uma placa com o nome da mesma. Tá bom? Então, mas vamos continuar aqui, espero que vocês, sobretudo quem pediu aí, mostrar aqui a região do Levianópolis, que vocês estejam gostando, ok? Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Esta rua aqui mesmo, nessa parte, está horrível, só tem buraco, como diz um amigo meu, é um buraco só, do começo ao fim, esta rua está precisando urgente de ser pavimentada, né? Porque o pavimento aqui já era, imagino como é que vai ficar isso aqui na época das chuvas, né? Que já estão aí meio que perto. Já estamos terminando o mês de outubro e aqui, se não houver nenhum atrapalho climático aí, alguma novidade, de agora em diante, de agora em diante, qualquer hora, né? Pode vir o nosso famoso inverno aqui do norte das Minas Gerais, ok? Vamos adiante, moçada! Tchau! 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 O horário em que tínhamos disponível para fazer essa gravação realmente não é, em alguns pontos como este, o mais indicado, porque o sol, né, realmente impedia ali a maior nitidez das imagens, mas foi o que deu para fazer, vocês vão entender aí com certeza, tá bom? Peço aí um milhão de desculpas, inclusive ali a gente consegue ver os arranhões aí dos 12 anos de viagens, de andanças daí do Parabrisa da Kombi, mocinha, nossa viatura, ok? Vamos adiante! Tchau! Tchau! Eu sei que o vídeo hoje vai ficar um tanto quanto longo, moçada, mas não teve como. Quando eu vi, já tinha gravado isso tudo aí, e foi como foram vários pedidos, assim como temos pedidos para outras regiões da cidade, assim como o interior do município. Logo, logo estaremos aí voltando ao sertão, se Deus quiser, agora vai dar certo. Nem tudo é como a gente quer, mas parece que papai do céu agora abriu os caminhos aí para nós irmos para o sertão brevemente. A mocinha mesmo está doida para enfrentar uns areões, uns atoleiros, mas é que ainda não deu. Mas parece que brevemente nós vamos estar voltando a fazer o que a gente mais gosta, que é estar lá no meio do mato. Ok, vamos caminhando aqui, pessoal. Essa região aqui é conhecida informalmente como sendo o alto do cemitério. Nós temos três dos quatro cemitérios da cidade aqui nessa região. Inclusive, essa ruazinha aqui eu nunca tinha passado, nunca tinha prestado atenção. E aqui com esse muro azul à nossa esquerda é o primeiro cemitério da cidade. Até onde eu sei ele está desativado, tá bom? Mas além dele, como eu disse, ainda temos mais três cemitérios aqui no perímetro urbano da Januária, norte das Minas Gerais, Brasil. Confesso que nunca tinha nem visto essa rua aqui, nunca tinha passado por aqui. E se passei, me esqueci, tá bom? Mas é uma também das muitas aqui nessa região que está precisando de uma pavimentação logo, logo, moçada. Vamos adiante! E aí 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 Aqui na parte alta da cidade, assim como na parte lá mais baixa, a gente nota uma coisa interessante. Não tem tantas árvores nas calçadas, etc. Mas os quintais são cheios de coqueiros, mangueiras e mais opção de coisa. Meus amigos e minhas amigas do canal Setão Gerais, nós terminamos por aqui a nossa visita. Aqui é o bairro, a Vila Levianópolis, ali em frente à rodoviária, né? O pátio ali onde os ônibus estacionam. Mas, já que a gente estava por aqui, eu teria que voltar lá para a beira do Rio São Francisco. Eu vou colocar aqui para vocês um presente aqui, imagens bônus, que foi do nosso retorno até lá, a Avenida São Francisco, né? Que fica na margem lá do Rio de Mesmo Nome, o nosso querido Velho Chico. Porque daqui nós fomos até a beira do São Francisco gravar aquelas imagens que colocamos no vídeo anterior a esse, ok? E fica aí mais esse presentinho aqui do canal Setão Gerais para todos vocês, a quem agradeço o carinho, a atenção e por estarem aqui assistindo os nossos programas. Vamos lá, vamos em direção lá agora à beira do Rio, como se diz por aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Mas isso aí vocês já viram no programa anterior a esse. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo grato pela atenção. Pelo carinho por estarem conosco. Valeu mesmo. Tá bom? E vamos ficando por aqui. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. E até mais aí moçada. Valeu! Tchau, tchau.